A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um jovem de 20 anos dependente químico foi preso na manhã desta sexta-feira após tentar roubar seu próprio pai em Tapes. O jovem, identificado como Lucas Barbosa Bittencourt, agrediu seu pai após a vítima se negar a entregar dinheiro ao seu filho. Altair de Lima Bittencourt, de 51 anos, foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para receber atendimento médico e passa bem. O jovem, após prestar esclarecimentos na delegacia de polícia de Tapes, foi encaminhado ao presídio estadual de Camacuã. A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia que seguirá acompanhando o caso.